A Polícia Civil realizou na manhã dessa quarta-feira, dia 7 de dezembro, duas operações no interior de Serro Grande do Sul. A primeira operação culminou na prisão de dois homens suspeitos de ter participação no assassinato de Jerry Adriane Duarte Maciel, no dia 2 de dezembro. Um outro suspeito, de 20 anos, já havia sido preso na data do crime. Os suspeitos foram localizados em uma casa na localidade do Garambel, onde os policiais cumpriram o mandado de busca e as prisões preventivas dos suspeitos identificados pelas iniciais VS, de 32 anos, e DS, de 27 anos. A segunda operação foi na localidade de Data dos Tavares e resultou na prisão de suspeitos de roubo, identificados pelas iniciais GSA, de 25 anos, e KWSF, de 19 anos. Participaram da ação sete policiais civis de Serro Grande do Sul e Camacuã, em duas viaturas coordenadas pela delegada Caroline Calegari, da Delegacia de Serro Grande do Sul, com apoio da Delegacia Regional de Camacuã.